Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre leishmaniose. Você já ouviu falar sobre essa doença? Na televisão, nos jornais, em uma revista, ou na clínica veterinária onde você vai, ou aqui mesmo na bichimania. A leishmaniose é uma doença transmitida por mosquito. E agora, nessa época do ano, mais ainda que a gente tem problema com essas doenças transmitidas por esse tipo de vetor. Ela é uma doença que pode ser bem grave e afetar vários órgãos nos nossos pacientes. Fígado, rins, articulações. É bem importante a gente fazer a proteção deles contra a leishmaniose. A leishmania trabalha com essa vacina, tem os testes à disposição para que a gente possa investigar se o seu animalzinho não é positivo para essa doença. E, sendo negativo, existe um protocolo vacinal. Viagens que são feitas também por Uruguai e Multibidel são locais que exigem a vacinação da leishmania. Agora, nessa época do ano de férias, que muitos viajam, não sabem dessa exigência. E, muitas vezes, acaba ficando em cima da hora e precisa fazer esse teste, precisa vacinar para poder fazer essa viagem junto com o seu pet. Dá uma olhada na carteirinha do seu amigo. O veterinário que atendeu ele da última vez das vacinas ou que era o seu clínico de confiança já fez essa indicação? Se ainda não, se você ainda não tem essa proteção, não deixe de fazer. Faça contato com a bishmania, liga para cá, agenda um horário, vamos proteger o seu amigo, combinado? Um abraço!